Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Bruno Villas, e hoje eu vou contar pra vocês mais um caso brasileiro. Eu vou deixar pra vocês depois num comentário fixado, indicação de mais dois casos. Eu tenho feito isso, e muitos de vocês têm dito pra mim que estão gostando. Então eu vou deixar pra vocês num comentário fixado, o caso da família Gonzalez, que é um dos casos mais assistidos aqui do canal, tem mais de 80 mil views. E vou deixar um outro caso brasileiro, o caso do Yunlu. Então depois de assistir o vídeo, eu te convido a assistir esses outros dois casos. Bom pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações. Todas as semanas temos vídeos novos, e se você ativar o sininho, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa, e você corre aqui pra assistir comigo. Agora sem mais delongas, vamos pro caso de hoje. Lúcia de Fátima Dutra Weiss e Gabriel Weiss viviam com seu filho em uma casa bastante confortável no bairro da Colina, área nobre da cidade de Americana, no interior do estado de São Paulo. Gabriel era diretor do banco Itamaraty em São Paulo, o que proporcionava ao casal uma vida muito confortável. O casal sempre pareceu ser muito feliz. Lúcia e Gabriel tiveram um único filho. Na época dos fatos, o filho do casal tinha apenas 11 anos. Gabriel era um homem muito bem sucedido, e Lúcia gostava do luxo em que vivia. Mas o casamento do casal acabou. Eles estavam se separando, e embora a papelada ainda não estivesse toda pronta, Lúcia já se encontrava em um novo relacionamento, com Silvio César da Silva, que na época dos fatos tinha 23 anos. É claro que Silvio não poderia proporcionar o mesmo padrão de vida que Gabriel proporcionava para Lúcia. Então, ela precisava dar um jeito nisso. Só pra contextualizar, pessoal, acho que eu ainda não mencionei, mas na época dos fatos, a Lúcia tinha 39 anos, e Gabriel, seu ex-marido, também tinha 39 anos. O crime todo foi planejado para acontecer no dia 12 de março de 1995, dia esse que Gabriel estaria voltando de São Paulo. Como ele trabalhava em São Paulo e estava se divorciando, ele acabava voltando para a Americana apenas aos fins de semana, e o dia 12 cairia em um domingo, a data perfeita para o crime. O assassinato teria sido planejado minuciosamente, e teve a colaboração de três cúmplices, que ajudaram a simular um roubo. A empregada de Lúcia, Neuza Cardoso, de 46 anos, a filha da empregada, Valdelene, de 23 anos, e o namorado da futura viúva, Silvio César da Silva, também de 23 anos. Lúcia disse ter pago aos ajudantes o equivalente a 2 mil dólares, e pagaria mais 17 mil dólares quando o assassinato fosse executado. Eles aproveitariam o fato de que Gabriel trabalhava em São Paulo, e sempre ia até a Americana nos fins de semana para ver o filho. O plano era o seguinte, após deixar seu carro na garagem, Lúcia entraria pela porta da frente e uma encenação aconteceria. Quando seu ex-marido chegasse na casa em Americana, a empregada, Valdelene, estaria atrás da porta com uma arma para surpreendê-lo. Silvio, por sua vez, esperaria no banheiro, onde fingiria encostar uma arma nas costas de Lúcia e do filho, obrigando ambos a irem até o quarto. Toda a ação já estava planejada, e aconteceria na casa do casal. Só que estamos falando de pessoas, né gente? E pessoas falham. Eu acredito que não deve ser nada fácil tirar a vida de outro ser humano, e havia muita tensão naquela casa, e nem todos os envolvidos estavam dispostos a matar, o que pode ter contribuído para o plano falhar. O plano acabou, não acontecendo conforme planejado. Gabriel chegou em seu vectra, buzinou, e pediu para que a mulher tirasse o carro do local, porque estava com a bicicleta do filho no porta-malas. A casa do casal ficava no Jardim Colina, bairro nobre na cidade de Americana. Lúcia entrou na casa, demorou cerca de um minuto e meio, e voltou. Em seguida, levou o filho até o quarto, dizendo que havia assaltantes na casa. Gabriel, diferentemente do que estava previsto, entrou pela porta da cozinha. Ao perceber que o plano estava dando errado, Valdelaine tentou sair pela porta da sala, que estava trancada. Ao tentar sair pela cozinha, ela encontrou o executivo, e acertou três dos quatro tiros disparados, com um revólver calibre .38. Enquanto isso, Silvio, o namorado da Lúcia, que estava no banheiro, desistiu de simular o assalto, o barulho dos tiros o assustou, e ele saiu da casa junto da empregada. Os dois fugiram com o carro de Lúcia, que foi abandonado em uma zona periférica. A viúva ligou para a delegacia, onde trabalhava o investigador, Adnei Brock. Na ocasião, ela pediu socorro, dizendo que houve um assalto em sua casa, seguido da morte do seu ex-marido. O delegado titular do 3º Distrito Policial de Americana, Sebastião Roberto Martins, disse que a versão da dona de casa, conflitava com a do filho na delegacia. Eles mostraram as contradições, e ela confessou. Mas disse que mandou matar o ex-marido, pois ele era agressivo, e temia perder a guarda de seu filho, e negou que o motivo do crime, fosse financeiro. Lúcia foi indiciada, como mandante do crime. Silvio, seu namorado, foi detido no local de trabalho dele, enquanto que Valdelaine justificou o incidente, dizendo que matou o ex-patrão, em solidariedade a Lúcia, de quem sentia pena. O divórcio de Lúcia, e a questão da guarda do seu filho, teriam tocado o coração de Valdelaine, não pelo dinheiro. Lúcia ajudava minha filha, que ficava com minha mãe, e me contou que o marido, Gabriel, queria levar o filho, afirmou a empregada. Eu disse brincando, que mataria se alguém dissesse, que levaria minha filha. Embora Valdelaine tenha dito, que não foi por dinheiro, a suspeita, é que Lúcia teria recebido, por procuração, uma pensão, pela morte do marido. Com a viúva incriminada, ela não teve acesso, aos imóveis, e as propriedades rurais, em nome de Gabriel. Valdelaine e sua filha, foram libertadas em 2004. Silvio, por sua vez, foi solto em 2006. Lúcia, passou um tempo, em uma cadeia, em Sumaré, onde aguardava julgamento. Lá ela conheceu, e se apaixonou, por José Paulo Gordo, indiciado por estelionato. Eles engataram, em um relacionamento, e planejaram uma fuga. E sim, eles conseguiram fugir. E a partir daí, se iniciou, uma missão árdua, de recapturar, a foragida. Lúcia foi considerada, a mulher procurada, por mais tempo, na história do Brasil. Até que no dia 5 de outubro, de 2017, quase 20 anos, depois do homicídio, Lúcia foi detida, dentro de uma agência bancária, em Ponta Grossa, no Paraná. O investigador, Adnei Brock, foi quem a reconheceu. O semblante dela, desabou. E ela disse ao investigador, o senhor está um pouco diferente, daquele policial, que me atormenta, em todos os meus pesadelos. Agora, Lúcia tinha 61 anos, e vivia uma vida simples. Segundo Brock, prender uma sexagenária, não foi algo que o fez feliz. Mas, de um jeito ou de outro, ela tinha uma dívida, com a justiça, a qual precisava pagar. Ela foi encaminhada, para Campinas, onde foi ouvida, e depois encaminhada, para o sistema prisional. Por muito tempo, a foragida viúva, levou uma vida reclusa, que nada tinha a ver, com o seu passado de luxo. Ela alugava casas simples, não tinha conta bancária, telefone fixo, ou contas em seu nome. Usava o nome de Fátima, mas não tinha documentos falsos. Morou por uma época, em Ponta Grossa, com o filho, que se tornou engenheiro civil. E foi criado, principalmente, pela irmã de Lúcia. Quando foi presa, a viúva vivia só, e tinha como companhia, apenas animais de estimação. Embora seja um caso brasileiro, quando comecei as minhas pesquisas, eu não sabia desse caso, não conhecia esse caso ainda. Então, assim, aqui no canal, os outros vídeos que eu fiz de caso brasileiro, nunca teve uma boa performance. Então, eu vou continuar trazendo casos brasileiros, mas eu vou tentar trazer casos, que não foram tão midiáticos, que não são tão conhecidos. Porque, senão, vocês já conhecem, e não vão ter interesse em assistir. Agora, me diz aqui nos comentários, se você já conhecia esse caso. E, se você conhece algum outro caso brasileiro, que não é muito conhecido, pode deixar aqui para mim também, nos comentários, que logo, logo eu trago ele aqui no canal. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu já peço que você deixe o like, porque me ajuda muito com o engajamento do vídeo, e o YouTube propaga esse vídeo para mais pessoas. Também me siga lá nas redes sociais, que depois daqui, a gente continua conversando por lá. O meu Instagram é arroba, THEbronovilas, e eu aguardo vocês por lá. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu fico por aqui, e até o próximo vídeo.